E a Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania levou diversos serviços gratuitos para os moradores do bairro do Bengui, aqui em Belém, com a carreta do projeto Ter Paz Itinerante. Moradora do bairro do Bengui, em Belém, a dona Maria acordou cedinho para trocar o documento de identidade. E com a chegada da carreta itinerante do Ter Paz no bairro, ela conseguiu o serviço. Me aposentar agora e pediram que eu tenho que trocar ela, então está difícil, né? Eu vim aqui, a gente vai a ver, não consegue a senha e aqui foi rápido. O evento ocorreu no espaço Tia Anísia, em parceria com a Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania, CEAC. A gente está trazendo serviços de emissão de RG e certidão de nascimento, assim como os serviços de saúde, né? Prioritariamente a questão da vacina, consultas médicas e trazendo essa política pública para dentro do bairro. É uma junção de forças do governo do estado com a população, com o espaço Tia Anísia. O governo do estado trazendo serviços e o Tia Anísia trazendo inclusão, através da formação profissional, através do cuidado com o idoso, do cuidado com a família. O Ter Paz Itinerante completou um ano de funcionamento e já fez mais de 22 mil atendimentos na capital paraense e em outros municípios. São seis carretas como essa que levam cidadania e saúde para a população. A garotada do bairro aproveitou para dar um up no visual. O meu corte que eu cortei foi degradê. Eu gosto de ter um visual diferente. De vez em quando eu corto assim, depois é moicã, degradê, dependendo do corte que eu vou querer no dia. E aí